A TENTA LINGA! Olá, galera! Olá, gente do Brasil! Tudo bem no Brasil? Deram um cavalo de criança para o Cris, nosso câmera, andar aí. Mas agora eu descobri o porquê. Fica mais fácil para ele ficar montando e desmontando. A gente vai conhecer uma passagem na Patagônia. É muito bonitinho. Vamos fazer canoa. Tem 500 mil castores. E a gente não conseguiu ver nenhum. É um castor, gente. Um castor para vocês. Vamos embora. Botamos o nosso fotógrafo aí a remar hoje com um múltiplo uso. Motor, fotógrafo, contra-regra, vale tudo. Vamos a... Vamos ao helicóptero. Em sério? Em sério. Na verdade. Em sério. Vamos aterrissar num edifício bem alto. Vamos a mergulhar com a mãe dele. Vamos a roer um árvore com os castores. Aqui é isso. Queriam me botar e perguntar se eu queria subir aqui no degrauzinho. Para aí, pessoal. Sou gaúcho. Faz muito tempo aí que eu já ando a cavalo. Então... Vamos... Vamos contratar vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.